Oi, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que tudo em paz, tudo na paz de Deus. Bom, como vocês tiveram aí as atividades de revisão de microbiologia, então constam aí para vocês um total de 15 questões, certo? Para que possamos agora corrigi-las, resolvi gravar esse vídeo para falar por que é essa, por que não é, com as respectivas respostas grifadas aqui em amarelo, tá? Então, a número 1, para diferenciar estafilococos a microbiota normal de patogênico, que prova a gente realiza? Prova da catalase não, porque todos são positivos, né? Prova da coagulase todos são negativos. O teste da bastracina, ele não é sensível. Hidrólise da bilisculina também é outro teste que não se faz, né? A gente quase não faz. Então, o teste mais realizado é o teste da novobiocina, tá? Então, para diferenciar da microbiota normal e o patogênico, novobiocina, que é um teste como se fosse um antibiograma. No que se refere aos estafilococos, a senhora é a correta. São grã-positivos em cadeias curtas? Não são, estão em cadeias. São grã-positivos aos pares? Também não estão aos pares. Ele é catalase positivo, certo? Coagulase negativo, certo? DNA positivo e manitol negativo? Não, né? São bacilos grã-positivos aos pares e agrupados? Também não. Então, o teste da novobiocina diferencia em dois grupos os coagulases negativos, né? Que seria a mais correta. Letra A. Qual agar mais utilizado para o crescimento de bactéria grã-positiva, como estafilococos? Pensou em estafilococos e estrepto, duas bactérias grã-positivas? A gente tem que pensar no agar-sangue, aquele vermelhinho. É ele, não tem o que discutir aqui. Macon, que é negativa. Clédio, cresce tudo. Nutriente também. Miller-Hinton, muito utilizado para antibiograma. E o agar-sangue, para grã-positivas. Letra D de dado. Número 4. Quando referimos a estreptococos, falamos de arranjo. Como que é esse arranjo? Aos pares? Nem sempre. Em grupo de 8 ou em grupo de 4, nunca falamos quantidade. Semelhante ao cacho de uva? Não, isso é estafilo. Então, estreptococos são cocos organizados em cadeia, certo? Letra E. Número 5. A coloração de grã-permite identificar que grupo uma bactéria pertence. As bactérias grã-positivas apresentam uma grande quantidade de peptidoglicano na parede. E coram-se de que cor, gente? Também, isso aqui é uma coisa que não tem o que discutir, a gente tem que ter na cabecinha da gente. A bactéria grã-positiva sempre vai ficar da coloração roxa, né? Violeta. E a grã-negativa, sempre mais avermelhada, se tivesse aqui o grã-negativa, né? Letra B de bola. Diferentes animais, incluindo mamíferos e peixes, são suscetíveis às infecções pelo estreptococos, mas frequentemente estão presentes na microbiota de mucosas e, ocasionalmente, na microbiota da pele. Portanto, é incorreto afirmar que estreptococos pneumoniae pode fazer parte da microbiota da mucosa de orofaringo. Sim, a gente relatou isso, né? Assim, na verdade, por quê, né? Quando a gente fala de estreptococos na mucosa de orofaringo, mais comum é o estreptococos piógenes, né? Mas pode, né? Existem várias formas de transmissão da infecção pelo estreptococos, sim. A colonização da mucosa vaginal pelo estreptococos agaláctico tem grande valor epidemiológico. Tem para gestantes, né? Para gestantes, sim. Todas as anteriores ou estreptococos que apresentam fator de virulência não faz parte da microbiota permanente ou transitória de ser humano. Seria essa daqui a mais incorreta, tá? Número 7, a escarlatina é uma doença que apresenta como sintomas dores de garganta, febre, mal-estar, vômitos, erupções na pele e língua em framboesa. Essa bacteriose, né? Ou seja, essa doença causada por bactéria é transmitida através de água ou alimento contaminado? Isso não, né? Nada a ver, né? Ingestão de carne contaminada ou mal passada? Isso é tênia, né? Lembra tênias e nada a ver também. Picada de inseto? Piorou. Mordida de mamífero como morcego piorou mais ainda. Ou seja, do contato com gotícula de saliva e secreção, né? Ou seja, vai falando, falando, né? E assim, vai, né? Número 8, adolescente de 12 anos previamente hígida, ou seja, sem comorbidades, é levada ao pronto-socorro com histórias de... Há três dias de febre, tosse e dor torácica. O exame físico revelou febre, taquicardia, falta de ar e tosse. Qual é o agente etiológico mais provável? Considerando que uma paciente que possa estar com pneumonia pelo quadro clínico, um agente causador mais provável é o streptococcus pneumoniae, certo? Ele é o mais provável que seja, certo? Número 9, streptococcus pneumoniae, de novo, é um grupo de bactérias pertencentes ao grupo alfa, beta, gama hemolítico, alfa e beta, ou não é possível identificar. A gente sabe que o streptococcus pneumoniae, ele é pertencente ao grupo dos alfa hemolíticos, ou seja, formam um tipo de hemólise parcial e não total. O streptococcus agalacti é um grupo de bactérias pertencentes ao grupo, já o streptococcus agalacti, ele não é alfa, ele é beta hemolítico, tá? Então, tanto o streptococcus agalacti como o piógenes, né, são beta, tá? O pneumoniae é alfa hemolítico. Quanto a hemólise, ainda falando disso, marca a alternativa que melhor representa. Vem uma bagunça aqui, né, hemólise beta é lise parcial, alfa total, vamos lá. Hemólise beta é lise total, então parcial tá errado. Hemólise alfa é lise parcial, então aqui tá errado. Hemólise gama não é lise total, hemólise gama é ausência de hemólise, então também tá errado. Pula D, hemólise alfa ausência, isso é gama. Então, a mais tranquila aqui, a mais correta é a hemólise beta, que é lise total dos eritrócitos, certo? Número 12, micro-organismo que se apresenta como catalase positiva com agulase negativa. Tem que ter na cabeça. Quem é catalase positiva com agulase negativa? Estafilo, ponto. Marca a alternativa que corresponde ao nome da doença, que apresenta a formação de uma pústula que acomete um folículo piloso e é causado por estafilococcus, né? Ah, que acomete o pelo, né, que o pelo pode se inflamar, né, e causar essa pústula que ele fala, só é o furúnculo. As outras aqui estão fora de cogitação. Furúnculo é aquela que, né, que dói, né, que sai pústulas muitas vezes, certo? Número 14, marca a alternativa que corresponde às características dos estafilococcus SPP. São gram-positivo em cadeia? Em cadeia não, em cacho. Produz esporos? Não, não produzem esporos. Respiração aeróbica? Não, respiração aeróbica, na presença do O2. Todos são catalase negativo? Errado. Todos são catalase positivo. São bactérias facultativas? Sim, tem um hospedeiro como facultativo. Letra E. E a última, quando nos referimos aos estafilococcus, estamos referindo-nos a um arranjo de bactérias tipo coco e como é esse arranjo? Tranquilo, né? Estafilococcus, a gente sempre lembra em cacho de uva, então são cocos organizados em arranjos semelhantes aos cachos de uva, certo? Então, essas são as questões e como passa aí pra vocês, vou retirar muitas dessas questõezinhas aí pra colocar na avaliaçãozinha de vocês, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau.